Vamos ao encontro de um túnel fechado, que guarda muito segredo, talvez um tesouro dos jesuítas. Por que dos jesuítas? Um senhor muito antigo me falou que aqui, ele já faleceu, que aqui existia muito índio, que aqui em cima existiam umas ruínas e aqui o vale. Esse aqui é um... se chama... como é que é um... é um tipo de um vale, não é vale não. É uma vala, vala, onde que os índios levavam os gados das missões e missioneiras. E aqui a gente encontrou nada menos que o... sentar um pouquinho que eu estou cansado. Mais uma vez encontramos um túnel fechado. Deixa eu ver uma coisa e mostrar para vocês. E falo que é muito perigoso para vocês abrirem isso aqui, pode vir um gás e matar as pessoas. como o tesouro pode estar aí, como também pode estar alguma coisa que não era bom abrir, que pode achar alguma coisa que não é conveniente, é muito sinistro e tenso, ok?